E a gente tocando, a gente vai tocar então, Caindo em Si. Eu vou tomar um café aí? Você vai ser Caindo em Si? Caindo em Si, eu pensei numa melodia que foi assim... Três notas andando juntas. Então, eu não sei qual que é a melodia, até hoje, viu? É sempre a ponta... Olha lá, olha lá... Língida-lá-lá-lá... Í dá lá-lá-lá-lá-lá... Í dá lá-lá-lá-láorgá... vielä lá... lexia... Me trav чтобы ficar soltino toward... Música 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 Música